A bola da barra de São Miguel Joga a mão em cima e bate na palma da mão Se tu não quer Se tu não quer Se tu não quer Se tu não quer, hein, quem queira Para, entra aí, outra, acaba a brincadeira Você que vira, eu queira Você que vira Durante o tempo eu me vou te dar Com esse amor que você ama Que você tem Não tem como acreditar No que você me dá Só me engana As filipeiras de Maceió E as de grande Não fui um, nem dois, nem cê Nem buzinha Só você não conseguia ver Não apaga a nossa só Mas eu sei que pode morrer Da minha vida vou fluir Você Se tu não quer Se tu não quer Se tu não quer Agora é só ir, eu troco a boa brincadeira Não sei de correr atrás Quem não me merece Não sei de glow Mas eu sei de que pode morrer Diz que desaparece E quem não me merece Até se tu não quer Não sei de vad De quem não me merece Se tu não quer